Meus Pés E hoje estou perdido, o sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza minha dor, mas e depois? E quando o dia clarear, quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir É minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Senhora 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 Obrigado.